A nossa experiência da Copa do Mundo, apenas para que fique desde logo registrado, nós tivemos este mesmo grupo tratando, cuidando, administrando, planejando sobre 90 aeroportos que integrava o plano de operação. Nós tivemos o tempo médio para o desembarque e o recebimento das delegações, inclusive a bagagem, de 31 minutos. 31 minutos. Nós tivemos, dentro do padrão internacional, nós tivemos um índice de atraso em todas as operações aeroportuais de 6,94%. Nós tivemos 17,8 milhões de passageiros circulando nos nossos aeroportos nesse período. Foram quatro vezes mais passageiros do que aqueles que estiveram lá na Copa do Mundo da África do Sul. Quer dizer, nós tivemos aqui um grande sucesso de mobilização, de atenção aos passageiros, de atenção àqueles que nos deram a honra de nos visitar, através deste trabalho conjunto da comissão. Então, acumulando toda essa experiência, nós vamos enfrentar os Jogos Olímpicos e Parolímpicos. Os nossos recursos humanos estão selecionados e estão sendo treinados e vamos realizar também eventos teste. Também far-sear, no curso desse tempo ainda, teste. Nós não vamos chegar no dia que começam os Jogos Olímpicos para ativar. Nós faremos simulações para que nós possamos, quando tiver que jogar de verdade, a gente esteja preparado. Na capacitação dos recursos humanos, se faz uma projeção dos países que, em tese, das línguas que, em tese, terão que ser interpretadas. E, por óbvio, o treinamento, que, em princípio, a atenção que se dá às pessoas tem de qualquer raça e qualquer língua, tem que ser uma atenção especial, mas, por óbvio, que o idioma está entre aqueles preparativos que nós estamos tomando o cuidado de proceder. Uma das propostas que está sendo discutida dentro do grupo e, praticamente, já aprovada, que envolve também o Ministério da Justiça, a Polícia Federal e os seus procedimentos específicos, é de quê? Para os atletas, para haver rapidez, para haver fluidez, para que o fluxo não pare, para que não se tenha filas, a própria credencial passa por um leitor óptico e ele passa praticamente sem parar. Não tem que apresentar passaporte, não. Ele fica liberado, não é minutos, é segundos. É a passagem e a leitura ótica. Confirmou a leitura ótica, vai embora. Se não confirmou, porque a credencial tem uma aferição preliminar pelos nossos órgãos internos de segurança. Nós não vamos abrir mão de saber quem está embarcando ou quem está desembarcando, quem está chegando para os Jogos Olímpicos. Apenas que vamos dar fluidez, rapidez. Nós estamos preparando um ensaio, vamos possivelmente no aeroporto Galeão, um ensaio com a aeronave e a descida, o desembarque e o embarque de passageiros com necessidades especiais. Nós vamos ver como se comporta o equipamento que nós temos à nossa disposição e talvez tenhamos até que fabricar equipamentos ainda, para que possamos dar àquele atleta ou àquele visitante com necessidade especial o conforto, no mínimo o conforto que ele tem no seu país de origem. E se pudermos, claro, queremos dar mais conforto ainda. Legenda Adriana Zanotto